A CIDADE NO BRASIL 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 Estranho, né? Você tomou os medicamentos três vezes ao dia O senhor fez as caminhadas Cerca de dois a três quilômetros por dia Seguido de exercícios ao final das caminhadas E o senhor seguiu aquela dieta alimentar Que eu passei rigorosamente a dieta alimentar O senhor parou de beber? Não, não conseguiu beber Então o problema obviamente continua Porque a causa está lá, latente Que é a bebida, né? No nosso caso Os problemas que nos trazem aqui São normalmente problemas de origem espiritual Todos nós sabemos disso E ao chegarmos à casa espírita, né? Uma das recomendações que nos é dada É que a gente reveja os nossos valores Reveja os nossos procedimentos Reveja a forma como nós encaramos a vida Como nós nos relacionamos com as pessoas É uma recomendação, né? Básica para todos nós E se dá o nome a isso De reforma íntima ou renovação interior Aí a gente pergunta Como vai ser a tal da reforma íntima, né? Reforma íntima, assim, uma forma bem objetiva Seria todo um processo de autoconhecimento Ou de conhecimento da nossa essência espiritual Visando rever os nossos hábitos Rever os nossos valores Rever aquele homem velho Aquela mulher breve que nós somos, né? Que fomos nos construindo aí ao longo dos milênios Aí nós temos que assumir a nossa condição espiritual Não dá para a gente falar em reforma interior Em reforma íntima Não dá para nós buscarmos o centro espírita Se nós não assumirmos que somos espíritos imatais Nós não temos Não é um corpo, né? Que tem um espírito É um espírito que tem um corpo Porque nós estamos aqui numa experiência física Estamos encarnados com um propósito de vida Com um objetivo Com um planejamento Com uma programação E que temos um objetivo Se nós não assumirmos isso Fica muito difícil para nós Fazermos essa tal Dessa reforma íntima Dessa renovação interior E aí vem aquela outra pergunta Bom, mas como é que eu devo? Bom, já entendi Então o que é essa tal de reforma íntima? Eu tenho que rever os meus valores Tenho que repensar as minhas atitudes Tenho que repensar a maneira Como eu me relaciono com as pessoas até e tudo bem Mas qual deve ser o parâmetro? Qual deve ser o referencial? O que eu devo tomar como modelo Para que eu realmente faça, né? Para que eu promova essa renovação interior? E a resposta, como todos nós imaginamos, né? É o Evangelho do Cristo Jesus nos traz um manual De renovação moral O Evangelho de Jesus nos traz um conjunto De normas, de regras, de procedimentos Que se bem entendidos E principalmente Se colocados em prática Vai nos ajudar a promover Essa renovação interior E aí vem uma outra dúvida Mas isso é fácil? Claro que não é Eu consigo fazer essa renovação Rapidamente? É evidente que não É um processo É um processo Nós estamos permanentemente Revendo os nossos procedimentos Revendo os nossos valores Isso acontece naturalmente Muitas vezes Sem que nós percebamos Porque sempre que alguma coisa Está errada na nossa vida Se nós tivermos um mínimo De perspicácia De percepção Nós vamos tentar identificar A causa daquilo Para tentar corrigir Agora O processo de reforma índica Ele vai além É um passo além Ele pressupõe Que nós vamos Comandar esse processo Que é algo que vai se dar Sobre nosso comando Nós seremos os gestores Da nossa reforma Não é algo que vai se dar Através da tentativa e do erro Em função dos problemas Que vão surgindo na minha vida Mas principalmente Em função Da minha atitude proativa Eu vou me propor A fazer essa avaliação íntima A fazer esse mercúrio interior Para identificar Onde estão as minhas deficiências Onde estão as minhas dificuldades O que em mim não está bem O que em mim está provocando O meu sofrimento O que em mim está fazendo Com que eu não me relacione bem Com que eu me sinta Deslocado no seio da minha família No ambiente de trabalho Na comunidade onde eu vivo O que faz com que eu realmente Não esteja bem Então é um processo Através do qual Nós efetivamente Temos que fazer essa reflexão E aí Jesus nos trazer Um conjunto de informações Um conjunto de valores Que merece toda a nossa reflexão Então o primeiro conjunto De informações que Jesus nos traz Consta lá do sermão da montanha Lá no evangelho de Mateus Logo no começo Que são as bem-aventuranças As oito bem-aventuranças Se nós analisarmos Interiosamente Nós vamos concluir Que aquelas oito bem-aventuranças Se bem observadas Já seriam suficientes E nós teríamos ali Um roteiro seguro Para fazer essa Inovação interior E quais são Essas bem-aventuranças Quais são Essas virtudes da alma Que se bem avaliadas Se bem consideradas Nos ajudaria A promover Essa renovação interior Essa reforma íntima Então está lá Bem-aventurados Os pobres espíritos Porque deles É o reino dos céus Pobres espíritos O que são pobres espíritos São aquelas pessoas Tolas, tacanhas Não São as pessoas humildes Aquelas criaturas Que são destituídas Do orgulho Da vaidade Que são simples E se colocam Diante da vida De uma forma assim Então Jesus abre aí As bem-aventuranças Com essa virtude A humildade Depois Essa daí Porque dará a terra A gente vai falar um pouquinho Mais sobre isso Um pouco mais à frente A terceira Bem-aventurança Bem-aventurados Os que choram Porque serão consolados Aí no sentido Das criaturas Que estão enfrentando As dificuldades da vida Que são sensíveis E que estão tendo A oportunidade De superar As suas mazelas Justamente Porque estão entendendo Que as dificuldades Da vida Que o sofrimento Que os problemas Que elas estão enfrentando Têm alguma razão de ser Têm alguma causa Deus Na sua imensa sabedoria E na sua misericórdia Profunda Não permitiria Que nós sofressemos Sem uma razão de ser Deus não é sádico Deus quer a nossa felicidade O sofrimento As agruras Da vida E das dificuldades Elas surgem Como recursos Pedagógicos E terapêuticos Para que a gente Desperte Para que a gente Identifique as dificuldades Da vida E possa superá-las É esse o objetivo Então bem-aventurados Os que choram Porque estão tendo A oportunidade De superar As suas mazelas E despertar Para elas E uma vez esperto Para elas Poder superá-las Não é isso? Bem-aventurados Os que têm Fome e sede De justiça A justiça Que é algo Às vezes a gente Normalmente nós vemos A nossa justiça Mas não a justiça Como um valor absurdo E sim como um valor Relativo Bem-aventurados Que têm fome e sede De justiça Porque serão Consolados Ou seja Eles vão conseguir Encontrar consolação Porque na misericórdia De Deus As criaturas Que buscam a justiça Ainda que no primeiro momento Isso de causa E sofrimento Elas se sintam deslocadas Ou coisa do gênero Elas vão Se sentir bem Porque elas são Intrinsecamente justas Elas estão em paz Com a sua consciência E isso faz um bem enorme No nosso processo De autoconhecimento Estão bem-aventurados Aquelas criaturas Que são Que têm sede Fome e justiça Têm-aventurados Misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Poxa, misericórdia É uma das virtudes Mais belas Da alma A gente poder Efetivamente Compreender as coisas Não guardar Mágua Ser efetivamente Tolerante Ser criaturas Que consegue Pertuar Que consegue Conviver Com as diferenças Olha que virtude Bonita Essa velha A misericórdia É algo que nós Precisamos desenvolver Porque é um recurso Da alma Para nós enfrentarmos As arcas Agrulas Porque se não Formos misericordiosos Se formos partir Para a retaliação Se formos levar Tudo a ferro e fogo A vida vira Um campo de batalha Então nós temos Que desenvolver Essa tolerância Essa capacidade De indulgência E nos relacionarmos Com as pessoas Sem guardar Mágua Sem guardar Rancor Sendo misericordiosos Bem-aventurados Aquelas Criaturas Que são Pacificadoras Ou seja Aquelas criaturas Que carregam a paz Não apenas pacíficas Porque o pacífico Ele é possível Os pacificadores Eles são proativos Eles vão Eles buscam O próximo Eles são mensageiros Da paz Eles apenas Não apenas Irradiam a paz Que eles já conquistaram Eles vão E trabalham Com a sua paz Procurem implantar a paz No ambiente Em que eles se encontram Eles são Ativos Bem-aventurados Que tem puro O coração Porque verão A Deus Pureza de coração Jesus chegou a falar Isso em diversas passagens Do Evangelho A importância De termos o coração Desprovido De maldade Termos realmente Os valores Mais puros Mais essenciais Mais nobres Que nos Mobilizam Que nos orientam A vida Se nós Conseguimos Efetivamente Nos posicionar Diante da vida Sem ideias Pré-concebidas Sem ver o mal Em tudo A partir De uma Perspectiva Mais pura Mais saudável Isso vai nos trazer Um benefício Imenso Bem-aventurados Aqueles que servem Que sofrem Persecção Por causa da justiça Porque deles É o reino É dos céus Não apenas Ser justos Mas estarmos Dispostos A fazer Com que a justiça Prevaleça E ao estarmos Dispostos A fazer Com que a justiça Prevaleça Nós muitas Vezes Nós somos Percebidos Porque a injustiça Graça No nosso Atual Patamar Evolutivo As pessoas Ainda são Morridos Pelo orgulho Pela inveja Pelo egoísmo Pela vaidade E isso faz Com que Obviamente Estejamos Num ambiente Ainda bastante Justo Então as pessoas Que conseguem A despeito De tudo isso Fazer prevalecer O senso De justiça Colocar a justiça Acima de tudo São aquelas Criaturas Que efetivamente Já estão Num patamar Bastante bem Desenvolvido Já estão Num patamar Em que As suas conquistas Íntimas São bastante Avançadas Então nós temos Aí um conjunto De virtudes A humildade A sensibilidade O senso De justiça A misericórdia A paz íntima Sermos pacificadores A busca Da justiça A pureza Do coração Que já nos traz Um conjunto De virtudes Que se nós Conseguíssemos Observar isso Já seria De per si Mais do que suficiente Só que Devemos convir Que não é fácil É um processo É um processo De Como o nome diz De renovação Interior O que Jesus Nos propõe Não é pouca coisa Jesus foi implantar Uma revolução Há dois mil anos Atrás Que estava muito Acima das criaturas Compreender Porque ele trazia Novos valores Ele revia Conceitos Você via Regras Trazendo um conceito Divino Que realmente Seria os valores Absolutos Absolutos A partir Da ótica divina E essa renovação Não seria fácil Na realidade É mais do que Uma renovação Ela envolve Primeiro Uma desconstrução Nós nos Desconstruirmos E todos Nos despirmos E todos Aqueles valores Negativos E todas Aquelas Aquisições Que nós Estamos acumulando Ao longo Dos milênios E pouco a pouco Substituindo Por valores Positivos Por virtudes É uma Reconstrução Uma engenharia É um Redesenho Desse homem Novo Que é o homem Que vai habitar O planeta Terra Renovado Que é o homem Que vai conquistar Segundo Jesus O reino de Deus Para que a gente Se credencie A essa terra Renovada E para que a gente Se credencie A esse reino Dos céus Nós temos que Implementar Esses valores Jesus Ao longo Dos seus Evangelhos Ele nos Traz uma série De outros valores Uma série De outras Recomendações Que são Absolutamente Vitais Ele nos Pede Ele nos Recomenda Que nós Não demos Muita importância As coisas Materiais Porque elas Gerem apego Elas nos Imantam As Digamos As circunstâncias Da matéria E isso Praticamente É claro Nós enquanto seres Físicos Temos um corpo Azevado Temos família É cuidar E Deus Sabe De tudo isso E nos Provê De uma forma Bastante generosa Até O que Jesus Nos diz É que nós Não devemos Nos conduzir Por isso Nos nortear Por isso Esse não deve ser O valor principal Da nossa vida Não deve ser A nossa meta Principal Tanto que Ele nos diz Que nós Não devemos Nos preocupar Em demasia Com o dia De amanhã Porque a cada dia Traz o seu Cuidado Traz as suas As preocupações Que nós Devemos Nos preocupar Em conquistar O reino de Deus Ou seja Colocar Deus Como a meta Principal Da nossa vida Ter Deus Como um grande Projeto Como um grande Propósito De vida E olha como a gente Está distante Disso A gente ainda Continua se orientando Pelas questões Materiais Pelas mazelas Pelos problemas Pelas disputas Por uma série De coisas Que não tem nada A ver com Deus E ele acrescenta Porque se conquistarmos O reino de Deus Se colocarmos Deus Como a nossa meta Principal Conquistarmos isso Efetivamente Tudo mais O será dado Por acréscimo Da misericórdia Divina Ou seja Quando nós Conseguimos o máximo Tudo aquilo Que é subjacente Tudo aquilo Que é subsidiário Vem Pela força Mesma das coisas Quem se identifica Com o criador Não vai mais Ter problemas físicos Porque o referencial Teria outro Ele está pairando Numa outra esfera Não que ele não vai Não vai mais Precisar se alimentar Se vestir Ou coisa do gênero Não é isso Mas as preocupações Dele estarão Num outro patamar Essas necessidades Do dia a dia Serão atendidas Pela própria Pela própria Créscimo Da misericórdia Divina Mas Jesus No final Lá do sermão Da montanha Ele nos enfatiza Ele nos ressalta O seguinte Olha Não basta Conhecer Os meus ensinamentos É necessário Praticá-los Colocá-los Em prática Vivenciá-los Tanto que ele diz Que o homem prudente É aquele Que coloca Os seus ensinamentos Em prática É aquele É aquele que Vivencia Os seus ensinamentos Porque esse homem Ele Podemos Equipará-lo Aquela criatura Que construiu A sua casa Sobre a rocha Então Praticar Os ensinamentos Do Cristo É como se nós Tivéssemos Alicençado A nossa casa mental Sobre a rocha E aí ele acrescenta Porque caíram as tempestades Sopraram os ventos Transbordaram os rios E se incidiram Com toda a violência Sobre aquela casa E ela desistiu Por quê? Porque estava fundada Sobre a rocha E o homem Incessado O homem Pinha-lo imprudente É aquele que Não pratica Os ensinamentos Do Cristo Ele se assemelha Aquela criatura Que construiu A sua casa Sobre a areia Está lhe Cessada na areia E aí caíram as tempestades Sopraram os ventos Transbordaram os rios E se tiram Com toda a violência Sobre aquela casa E ela não resistiu Por quê? Porque estava Alicençada Na areia Ela não tinha base Ela não tinha fundamento Ela não tinha alicerce Então o alicerce Que nos permite Enfrentar as intempéries Da vida As dificuldades O sofrimento É exatamente A prática Das virtudes cristãs Enquanto nós Não nos conscientizarmos Disso Enquanto Nós não nos dispusermos A isso E nós Continuaremos Enfrentando As mesmas dificuldades Porque elas estão aí Justamente Para nos despertar Muitas vezes Nós falamos Puxa vida Eu não sei porquê Mas estou sempre Enfrentando Os mesmos problemas A pergunta é O que Deus Está querendo me dizer Qual a mensagem Qual o recado De Deus Ao me mandar Sempre os pontos Da problemas parecidos É porque eu não aprendi A missão ainda É porque a missão Ainda está Por ser feita É porque o aprendizado Não se cumpriu Então enquanto nós Não cumprirmos Aquele aprendizado Enquanto ele não Se consolidar em nós As dificuldades Vão continuar surgindo Muitas vezes As mesmas dificuldades Agora quando a gente Tira uma dificuldade Da frente Nós estamos abertos Para que outras dificuldades Para que situações novas Surjam Para que a gente Possa continuar O nosso processo De aprendizagem Para que a gente Não fique patinando Sempre nas mesmas situações A vida é isso Nós nunca estaremos Exentos de problema Graças a Deus É como uma criança Que vai à escola Quando ela está Na pré-escola Quando ela está Na educação infantil Ela vai ter problemas Compatíveis Com a educação infantil E para ela Aquilo é um problema Imenso Ela vai ter que aprender Ela vai se alfabetizar Vai desenvolver disciplina Imagina uma criança De três ou quatro anos Tendo ficar sentadinha Na carteira Fazendo edição Devendo edição para casa Para ela aquilo É um caos É um castigo imenso Quando ela supera Aquela fase Ela vai já Para a escola primária E aí quando ela olha Para trás Aquela fase já era Ela agora está Em um outro patamar De dificuldade E assim sucessivamente Até que vai chegar O momento Que ela vai com o ensino Fundamental Ela vai para a faculdade Ela vai para os cursos De pós-graduação Ela vai para o doutorado Ela vai para o pós-doutorado E em cada situação As dificuldades vão aumentando O grau de dificuldade Vai aumentando De forma compatível Com a nossa capacidade De enfrentá-las Então que não nos mudamos Dificuldades nós sempre teremos Graças a Deus Porque a contrapartida De não termos dificuldades Seria nós ficarmos Cristalizados Nós não estamos Seria não evoluirmos A única forma De nós evoluirmos É enfrentando dificuldades É enfrentando problemas Então Jesus coloca isso De uma forma bastante clara Mas aí nós poderíamos Nos perguntar Mas quem nos garante Que não tem nenhuma Metodologia melhor Para a gente fazer Essa tal Da reforma íntima De onde vem Essa informação Qual é a segurança Que os espíritas têm Para nos dizer Com tanta ênfase Que nós devemos Seguir aí Os ensinamentos Do Cristo Jesus lá atrás Há dois mil anos Ele já previa As nossas dificuldades E trabalhava Com as limitações Do povo da época Tanto que Lá em João Ele disse o seguinte Olha Eu muito mais teria Para vos ensinar Mas vocês Não me entenderiam Ele sabia Aquelas criaturas Que chegaram Ao limite de competência Delas Não daria Para ir além daquilo E nos deixou Uma promessa maravilhosa Quando nos disse Mas se vocês Observarem os meus Ensinamentos Eu rogarei ao Pai E pedirei a Ele Que vos mande O Consolador O Espírito de Verdade Que vos lembrará Tudo que tenho dito Nos revelará Muito mais E ficará para sempre Com os outros Então Jesus Já nos trouxe Um conjunto De informações Maravilhosas Que a maioria Da sociedade Da época Não estava Em condições De entender Que boa parte Da sociedade atual E que pese Já ter transcorrido Cerca aí De dois mil anos Continua Não conseguindo entender E aí vem A doutrina espírita Mil oitocentos e cinquenta Anos depois Se apresentar Como a chave Para o entendimento Dos ensinamentos Do Cristo A doutrina espírita Nos permite Claramente entender O que o Cristo Quis dizer Com as suas parábolas Com as suas histórias Com aquilo que disse Até porque Boa parte Dos seus ensinamentos Por terem sido dito Por essa forma De parábolas Foram sendo Desvirtuados Através dos tempos Foram sendo Descaracterizados De acordo Com as conveniências Da época Então vem a doutrina espírita Recuperar em toda Sua pureza Os ensinamentos De Jesus E aí Kardec Para que não Pairasse dúvida Sobre a realeza De Jesus Lá na questão Seiscentos e vinte e cinco De o livro Dos espíritos Ele pergunta Claramente Qual é o tipo Mais perfeito Que Deus enviou A humanidade Para lhe servir De guia E modelo E a resposta Vê que Jesus Ao que Kardec Complementa Que Jesus É a entidade De maior hierarquia Que já reencarnou Sobre a terra Os seus ensinamentos São a mais pura Expressão Da verdade Pois que ele Estava animado Do espírito divino Ele é o modelo De perfeição moral Que a humanidade Pode almejar No padrão Em que nós nos encontramos O modelo De perfeição Moral Que a humanidade Pode almejar Então nós temos aí Se ele é o modelo De perfeição moral Se ele é o guia e modelo Para a humanidade Nós temos a resposta clara De que os seus ensinamentos As virtudes Que ele nos traz Devem ser o referencial Para essa nossa Renovação Fica bastante claro Nisso Mas aí surge O que é moral Moral Começou a ser Conceito de moral Começou a ser desenvolvido Lá com os filósofos Os gregos Lá na antiguidade E temos aí Uma série De conceitos A respeito Mas a doutrina espírita Coloca de uma forma Muito clara Quando Kardec Na questão 629 Do livro dos espíritos Pergunta Qual a definição Que se pode dar De moral E a resposta Moral É a regra De bem proceder Moral É a regra De bem proceder É proceder De acordo Com as leis divinas É proceder De acordo Com as regras De Deus Tudo aquilo Que foge As regras De Deus Não está relacionado A moral Bastante simples Não é? Aí a gente fala Bom É fazer o bem É não fazer o mal E procurar Tomar como referência A nós mesmos Porque Jesus Disse lá atrás Tomou como regra áurea Que nós deveríamos O que? Fazer ao próximo Que gostaríamos Que o próximo Nos fizesse E ao que se sabe Embora essa expressão Tenha sido colocada Por diversas religiões Mesmo Anteriores Ao próprio Advento Do Cristo Ao que se sabe Ela foi colocada De forma positiva Pela primeira vez Porque até então Era não fazer Ao próximo Que você não gostaria Que ele visesse Olhem a sutileza Jesus nos coloca De forma proativa E não reativa Nós temos que ser Os protagonistas Da nossa história Nós temos que fazer Aqui que estiver Ao nosso alcance Nós temos que procurar Fazer o nosso melhor Por isso Quando Kardec Pergunta lá na questão 642 De O Livro dos Espíritos Se para sermos Agradáveis a Deus E garantirmos A nossa posição futura Se bastará Não fazer o mal E a resposta Não É necessário Fazer o bem No limite Das nossas forças Porque seremos Responsáveis Por todo o mal Decorrente do bem Que não houvermos feito Olha que afirmação Poderosa E difícil Né? É necessário Fazer o bem No limite Das nossas forças Porque seremos Responsáveis Por todo o mal Alivindo do bem Que não houvermos feito Ou seja Estamos diante De uma situação Temos o poder De agir Temos a oportunidade De fazer o bem Se nós não fizermos o bem Se nós não aproveitarmos Aquela oportunidade E dessa nossa omissão Surgir um mal Nós seremos Corresponsáveis Por aquele mal Aí a gente fala Puxa Puxa Mas que ingratidão Não Vamos ver Isso daí Como Deus Nos considera Deus está nos dando Empoderamento Ele está dizendo Que nós somos criaturas Maravilhosas Que nós temos Um poder incrível E portanto Como temos um poder incrível Como somos Imbuídos De responsabilidade De autoridade Nós temos A responsabilidade Também Deus nos criou A sua imagem E semelhança Nós somos criaturas divinas Nós não somos Pouca coisa Então Deus Ele vai nos cobrar Na exata proporção Daquilo que nós somos Claro Depõe-se em consideração Agravantes Atenuantes Etc Mas vai nos cobrar De acordo com as nossas Com a nossa potencialidade Então sim Nós devemos praticar O bem no limite Das nossas forças É algo que Quando nós Começamos a entender Esse processo De reforma íntima A gente naturalmente Não vai A gente vai atrás Das oportunidades A gente não fica parado Não, a gente começa De todas as formas A identificar uma maneira De fazermos bem Quando a gente não consegue Fazer de uma forma Pontual A gente faz de uma forma Institucional A gente começa A procurar um trabalho Voluntário A gente começa A procurar se associar Ou se filiar A uma entidade qualquer Seja ela De que filiação for De que religião for Para fazer Para darmos A nossa contribuição Afinal Nós estamos Num contexto social Nós não podemos Apenas ser O uso frutuário Da sociedade Nós temos que dar O nosso retorno Nós temos que dar A nossa contribuição É isso O que Deus quer de nós Nós somos criaturas Estamos aqui Para cooperar Não é isso? E aí Kardec Continua Dentro daquele Seu conceito Tentando entender Bom, mas Se nós precisamos Fazer o pé A gente confunde Muito bem Com a caridade Mas o que é caridade? E aí na questão 186 Kardec Pergunta Pergunta aos espíritos Qual o verdadeiro O sentido Da palavra Caridade Como a entendia Jesus É a resposta As respostas dos espíritos São sempre concisas Objetivas E de um conteúdo Profundo Benevolência Para com todos Indulgência Para com as imperfeições Alheias Perdão das ofensas Temos aí Um programa de vida Beneficência Para com todos Fazer o bem Indulgência Para as imperfeições Alheias Seremos tolerantes Por que nós temos Que ser tolerantes Com o nosso próximo? Porque ele é imperfeito E nós também Somos imperfeitos Porque com a medida Que nós formos medílicos Segundo o ensinamento Do Cristo Nós seremos medidos também E com o juízo Que nós nos julgarmos Nós seremos julgados também Então Jesus Nos traz de bandeja A explicação Por que nós temos Que ser ilugentes Por que nós temos Que perdoar As ofensas Faz parte Da nossa própria saúde Física e psíquica Para que a gente Possa efetivamente Se posicionar De forma ereta Diante da vida Então nós temos aí Que é necessário sim Que o sentido Da palavra caridade Que Jesus nos ensina Vai muito além Do dar coisas É mais uma questão De relacionamento É mais uma questão De posicionamento Diante do nosso próximo De interrupção De aproveitamento Das oportunidades É claro Faz parte também Quem tem condições De oferecer coisas Ótimo Mas o que não quer dizer Que quem não tem a condição De oferecer coisas Tem que ficar Sem fazer absolutamente nada Não A gente pode Através de uma palavra Amiga De um sorriso De um gesto De solidariedade Não é isso De que Jesus Lá também No evangelho de Mateus O que que ele Enfatiza Quando ele diz Que quando ele vier Investido da sua majestade Cercado de todos os anjos E que vai colocar Que o pastor Coloca aqui Edificia Suas ovelhas Ele vai colocar Sua direita Os bons E a sua esquerda Os maus E vai se dirigir A cada um deles E os que estão à direita Ele vai dizer o que? Benditos do meu pai Vinde, entraia No reino de Deus Porque quando eu tive fome Vocês me alimentaram Quando eu tive sede Vocês me desidentaram Quando eu estava nu Vocês me vestiram Quando eu estava doente Vocês foram me visitar Quando eu estava preso Vocês foram me visitar E aí aquelas pessoas Perguntaram Mas mestre Quando que nós fizemos Essas coisas? Quando que nós Atendemos as suas necessidades? E ele respondeu o que? Sempre que vocês Fizeram o início A um desses pequeninos Foi a mim que fizestes Então nisso Consistem as oportunidades Sempre que nós Pudermos ajudar alguém Nós estamos ajudando A Deus Nós estamos Entrando em sintonia Com Deus Nós estamos atuando Em harmonia com Deus É isso que é Isso que a divindade quer Que nós sejamos O partícipes Na obra divina Que nós façamos A nossa parte Que nós não sejamos Apenas Usufrutuários Desses benefícios Todos E aí Kardec Tentando entender Um pouco mais ainda Tentando nos trazer Informações De como que nós Devemos compreender As virtudes E os vícios Lá na questão 893 De O Livro dos Espíritos Kardec pergunta Qual a mais Meritória De todas as virtudes Virtude é algo Que a gente precisa Compreender bem Para fazer a nossa Renovação e melhor A nossa reforma íntima Então qual A mais meritória De todas as virtudes A resposta é Todas as virtudes Têm o seu mérito Todas contribuem Para a obra De Deus E para o nosso Engrandecimento Mas a mais meritória A mais grandiosa De todas elas É aquela Que é desenvolvida No mais Desinteressado Da forma Mais desinteressada Possível Em que nós Não coloquemos O nosso interesse Em primeiro lugar Em que nós Façamos o bem Ao próximo Sem esperar Absolutamente Nada em troca Como disse Jesus Que não saiba Com a mão esquerda Que fez a direita Olha que colocação Bonita essa Que figura forte Também Então A mais meritória De todas as virtudes É aquela Que é desenvolvida Sob o maior Dos desinteresses pessoais O que nós Façamos Pelo próximo Sem esperar Nada em troca Na questão 913 Kardec pergunta E dentre os vícios Qual é o mais radical E a resposta Nós já dissemos Diversas vezes É o egoísmo Analisai todos os vícios E vocês vereis Na essência deles Na raiz deles O egoísmo Portanto A única forma De nós combatermos Os vícios É combater A sua causa Enquanto nós Não tivermos Escrepado o egoísmo Do nosso interior Nós continuaremos Nesse nosso ciclo E fazermos As coisas inadequadas Que fazemos E não compreendemos Qual é realmente O nosso Verdadeiro papel Agora Tendo compreendido Tudo isso Ainda fica aquela questão Mas como é Que nós devemos fazer Como é colocar em prática Tudo isso Qual é a fórmula mágica Para a gente fazer Essa renovação interior E Kardec Dentro da sua Colocação Sempre pedagógica Buscando nos deixar Informações seguras Ele pergunta Lá na questão 919 No livro Dos espíritos Qual o método Mais eficaz Que eu começar A me renovar Já a partir Dessa vida Que eu começar A melhorar Já a partir Dessa vida E a resposta Um sábio Da antiguidade Já o lhe disse Conhece-te A ti mesmo E aí Kardec Uma vez mais Tentando desmiuçar E aprofundar Um pouco mais A questão E pergunta Nós compreendemos Toda a sabedoria Dessa resposta Mas a dificuldade Consiste justamente Em conhecer A nós mesmos Como devemos fazer Quem responde Isso daí É Santo Agostinho E ele diz o seguinte Olha Fazei como eu fazia Quando estava encarnado Toda noite Eu relembrava Passava em revista Todos os meus atos E verificava aqueles Que se alguém Fizesse comigo Eu não gostaria Eu invertia os papéis Eu me colocava No lugar Do meu interlocutor E se a resposta Fosse Eu não estou Satisfeito com isso Eu não me sentiria Bem se alguém Fizesse o que eu fiz Eu procurava Corrigir Aquele ar Eu procurava Corrigir Aquela atitude E assim eu fiz E assim eu fiz Durante muito tempo E fui aos poucos Me renovando E se não quisermos Ter nenhuma dúvida Se quisermos Efetivamente Estarmos aí A par Com esse nosso Exame de consciência Nós deveríamos E nos perguntar E se aprovesse a Deus Me chamar hoje Para o seu lado Como eu estaria Eu teria vergonha De me apresentar Diante de alguém Alguma coisa Na minha consciência Me condenaria Alguém aqui Está seguindo Que estará vivo amanhã Com certeza ninguém Isso não quer ficar Vindo muito tempo Até para aproveitar Essa encarnação Mas essa segurança Nós não temos Por quê? É na simples E por razão Porque nós somos criaturas Enquanto Serem Enquanto espíritos Encarnados Imortais Embora do ponto de vista Espiritual Nós sejamos Criaturas Divinas E imortais Mas Não temos Essa segurança A gente pode Desencarnar A qualquer momento Então por que Deixar Para amanhã Fazer Essa análise Introspectiva Por que não Fazer ela agora? A reforma íntima A pergunta que nós Devemos fazer É quando começar A reforma íntima Ou seja Nós já deveríamos Tê-la começada Mas quem não começou Ainda Sem problema Nenhum Começa agora Já nesse exato instante Porque nós não sabemos Qual será O nosso futuro Quando Jesus Colocou lá atrás Na No item Na segunda Bem-aventurança Bem-aventurados Os mansos Porque era uma terra Eles sabiam O que estava falando Sabiam O que estava falando Eles estavam Sinalizando Que a terra Ela A exemplo De outros planetas De outros planetas Digamos Do equilíbrio Universal Ela também passa Por um processo De renovação Ela também passa Por um processo De evolução As escolas Se evoluem É como se elas Começassem Como já vim da infância Passassem No primário Depois Para o ensino Fundamental Depois Para o superior E assim sucessivamente As escolas Também evoluem E o planeta Terra Começou lá No planeta Primitivo Se nós pegarmos O capítulo 3 Do evangelho Segundo o espiritismo Há muitas moradas Na casa do meu pai Nós veremos A hierarquia Dos mundos espirituais E onde É colocado Com toda Clareza Que o planeta Terra Passou por um processo Como eu diria Que a primeira Lívia dos mundos Em evolução São chamados Planetas primitivos Em que Estão destinados A encarnação Dos espíritos Ainda Recém saídos Da sua primeira infância E que depois Nós temos os planetas De expiação E provas Que são os planetas Como a Terra Que recebem Espíritos ainda Muito voltados Às questões materiais Muito vinculados Aos interesses Materiais Daí as expiações E provas Nós nos sujeitamos Através da lei De causa e efeito Ao resultado Das nossas ações Agora nós estamos Numa fase De transição Estamos saindo De um planeta De expiação E provas Estamos entrando No terceiro nível Que eu sou os planetas De regeneração Onde ainda Há as provas Existem Ainda existe Algum nível De expiação Mas as pessoas Já não são Tão egoístas As pessoas Já não estão Naquele esquema De escuta Plena E sem regras O que prevalece No instinto De cooperação De colaboração O egoísmo Já vai sendo combatido E é nesse novo mundo Dos planetas Dos planetas compatíveis Com seu grau Evolutivo É claro que a evolução Continua Deus é misericordioso Ele continua Nos dando oportunidades Sempre e sempre Mas se nós podemos Aproveitar O aqui e agora Por que não fazer Por que não postergar isso Por que não fazer A custa de muito sofrimento Lá na frente Então a renovação interior A reforma íntima Ela nos credencia A esse novo mundo De justiça De paz De harmonia E de amor Que Jesus nos traz Obrigado a todos Talvez Senhor Jesus Nesses momentos Que lembramos Tua vida Que eu reger Aparei tudo Em nossas almas Esquecemos Tudo que lá fora Por vezes A tormenta Do momento Acontece Senhor Enquanto Ouvimos Essas palavras E pensarmos Nada mais Gratificante Nesta Do que as palavras Que tu abenço Em teu evangelho Nada mais Incluímos Do que Sentimos juntos A grandeza De vivermos Minutos Como este Nada mais Acolhemos Do que E nos nossos Corações Vendo Nossas vibrações Acolizando O azeito Não nos Conflitos Que lá fora Muitas vezes Insurdecem Mas Na paz Na tranquilidade Na fé Que mostra o sentido Da vida Senhor Jesus Como é bom Estar contigo Nesses momentos E sempre Em nossa vida Porque assim Estaremos Vivendo Plenamente Em qualquer Comissão De corpo E raça De situação Que nasce Mas como Digo hoje Amanhã E sempre Seja Convosto Começa Para que Sejamos Realmente Felizes No sentido Da vida No teu Evangelho Amém